Com a mudança de alguns hábitos alimentares é possível ter qualidade de vida, mesmo tendo artrite. Contudo, você pode potencializar os efeitos da alimentação equilibrada com a ingestão de suplementos alimentares. Em cápsulas ou em pó, eles são alternativas práticas, seguras e acessíveis de aliviar os sintomas da artrite e viver melhor. Veja a seguir algumas possibilidades. Colágeno tipo 2, previne e ajuda a tratar doenças osteoarticulares, melhorando a flexibilidade e a mobilidade das articulações. Vitamina D. Estudos sugerem que a deficiência de vitamina D está associada a doenças autoimunes como artrite reumatoide, lúpus, esclerose múltipla, diabetes mellito-insulino-dependente e doença inflamatória intestinal. Ômega 3. Ácido graxo com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias.